Música Como é que é que a sonda aqui é o Fantasma Master E o Master está a falar do além O Master teve um grave problema com um senhor Um senhor de barbas e ele enviou-o para o além E eu já não estou no planeta Terra Eu agora falo outra dimensão é por isso que eu falo com voz de fantasma porque eu sou o fantasma Massa mas agora mais a sair pessoal, para quê? me tenho acompanhado no Twitter, no Facebook o Massa está a viver sozinho, o Massa mudou de casa e ainda não tem dinheiro para móveis, o Massa gastou o dinheiro todo a equipar uma cozinha, equipar uma sala, ainda não tem dinheiro para equipar o resto o resto do escritório pois é pessoal, nestes dias o que é que ele está aqui a fazer? sai daqui, sai tens óculos de niki, vejam ali, óculos de niki bem, mas como eu estava a dizer pessoal sim, ainda tenho aqui um pouco de deck no escritório é um pouco chato, eu não ia gravar nestes dias ia arranjar outras alternativas como vlogs, etc, mas eu achei piada, eu fui gravar um pouco da minha voz e achei piada, sinceramente Massa, tu tens Youtube yes .com barra dr, Massa olá amigo, olá, olá, olá mas como eu ia dizer pessoal vou fazer uma publicidade como eu ia dizer, eu gravei a voz e achei piada aqui é o Fantasma Master nós vamos jogar Hide and Seek nós vamos esconder-nos porque nós temos um mapa novo chamado Animal Village e também temos um mapa que eu nunca consegui trazer aqui para o canal sem ser um stream chamado VILA bem pessoal, este aqui é o mapa VILA é um mapa que já existia, é verdade só que um mapa que antigamente estava um pouco um pouco difícil dos Seekers ganharem porque tinha alguns bugs e os riders escondiam-se muito bem e também usavam bugs para se esconderem mas agora parece que está resolvido, parece que o mapa já não tem glitch nenhum e está muito bom de jogar é uma bug na altura que estava muito de jogar pela razão que tem vários blocos diferentes nós aqui até podemos ter um vaso não um vaso sanitário mas um vaso de uma planta e podemos ter muita coisa diferente eu sou uma Jukebox oh Jukebox, há aqui uma boa parte isto aqui tem esta parte toda cá fora aberta um jardim e tal e também temos esta parte cá dentro eu sei que aqui há vários quartos e várias coisas onde nós podemos encaixar uma Jukebox também há buracos no chão de madeira de carvalho olha aqui por exemplo onde vocês podem se esconder e vai na volta a ganhar um jogo porque nem toda a gente se lembra a ir ali vou ficar aqui não, já fiquei mal não, eu quero ficar mais aqui corre, corre, corre não, isto é só melancias ok, agora vai toda a gente ficar aqui querem ver? não, já fiquei mal não, isto aqui não dá para ficar cá o Master vai para aqui não, aqui é melancias ali é bom para as melancias eu acho que já ganhei aqui neste mapa como melancia vou arriscar aqui cola, 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 cola não, não, melancia não não, não melancia fica aí melancia linda tá não, sou inválido e agora? e agora? então não dá? não, o que que tem? ainda não consegui colar uau uau e agora? cola 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 o fantasma sabe o que é ser o fantasma? eu posso dizer o fantasma ele tem que dizer que colou localização inválida uau eu morro afegado morro morro afegado já tenho espada ok ok aquela piada no último vídeo de hide and seek que era que eu disse que sou uma fornalha solid e o pessoal ah pois é massa as fornalhas líquidas são muito boas sim era uma brincadeira eu também percebi a vossa brincadeira neste momento só há 5 seekers e 19 hiders mas acho que aqui os hiders são um pouquinho lentos a procurar porque é um mapa que é muito fácil tirar não todos porque aquele dos buracos é complicado porque não conhece o mapa mas é um mapa fácil de encontrar os 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 hiders porquê? porque tipo aqui se eu entrar aqui ele olha e vê que não há muitos blocos possíveis de de serem falsos tipo ali é o fundo não há muito a escolher tipo aquilo são todos falsos naquela zona e já me lixei isso vai 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 não 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 triste estou triste estou triste eu não era um bloco mesmo nada fácil de esconder eu também tinha várias opções tinha à esquerda e à direita talvez tenha optado pela mais chata delas todas mas agora vamos procurar e esse aqui também vamos para o mapa animal villa olha ali um onde é que você vai? estes buracos não nos deixam correr ah eu não te vi onde é que estás? eu não te consigo ver opa eu acho que não te consigo ver eu acho que não te consigo ver matei um haha eu sou muito muito procurador estou aqui és verdadeiro ok vai começar a nossa análise todos os blocos que nós encontramos tu és verdadeiro tu também és também és tu és de certeza isto é a nossa análise pessoal temos que ser detalhada e certeira não esqueça que aqui há vasos sem sem plantinha tu és matejou boxe eu estou a usar a textura a hybrid parece vocês dizem que o feromonas também usa e eu acredito que ele use é só googlearem por hybrid no google ela vai logo aparecer tu és verdadeiro tu és verdadeiro por isso que muitas vezes é fácil até de encontrar aqui não há ninguém escondido vamos passar ao próximo só já restam 4 hiders só já restam 4 tu estás seguro tu também tu também agora é confirmar bem agora é que pode haver lá gente lá fora não se esqueçam eu vou-vos mostrar cá fora um pouquinho também para vocês verem como é que é eu não me recordo que blocos é que este mapa tem que se possam esconder cá fora mas que logicamente tem alguns se fosse uma erva era tipo não dava era para esquecer se fosse uma erva era para esquecer porque como é lógico não dá para encontrar ervas mas tipo bocados de madeira assim soltos etc eu acho que não há nenhuma árvore de tronco partido ou se calhar há ou se calhar há não sei porque se houver uma árvore de tronco mas também somos só um bloco não é? e nós não nos conseguimos encaixar num bloco apenas pessoal Animal Village eu nunca joguei neste mapa não faço ideia do que é que me vai esperar mas pronto Animal Village eu acho que faz sentido haver animais não sei mas vamos lá ver o que é que nos vai aparecer pela frente eu sinceramente quero ser um bloco e quero ser um bloco diferente estou farto de ser sempre os mesmos blocos e também não vou saber onde me esconder mas mas sou mas sou um cobblestone sou um empedrado onde é que eu vou esconder um empedrado? eu não conheço o mapa ok estou a ver aqui tipo coisas para animais não é um ponto só parecia-me um estábulo mas mas sei lá onde é que eu vou esconder um empedrado? onde é que eu vou esconder um empedrado? é que é um buraco no chão espera aí aqui não aqui não combina aqui se isto fosse pedra aqui eu estava muito bem escondido mas é mesmo aqui tem estábulo essas coisas uau não eu vou me esconder aonde não sei onde me esconder eu não faço sentido neste sítio vou ser um baú vou me esconder dentro de um baú porque eu sou um baú este bloco de terra opa ele podia se esconder em outro sítio muito melhor vir para aqui não e este bloco nem sequer tem coisa eu não sei onde vou esconder só sinceramente é por isso que eu não não sei não sei mesmo não sei mesmo porque eu nunca neste mapa eu quero ser eu sou um bocado sou um bocado choriço onde é que eu vou pôr isto? fecha não não sei onde é que eu vou ficar pessoal ajudem-me tipo ok vou ficar aqui se lhes dá para aqui fica no outro lado tu a erva pode me lixar é não dá não dá tem uma ervinha ali tipo aqui também não combina já sei já sei vou ficar aqui ah não dá porque aquele leão está um escondido não sei onde é que eu vou ficar não sei eu ainda não consegui decidir um sítio para eu ficar já estou a terminar o nível tipo eu sou um bloco que não encaixa neste mapa em quase lado nenhum ok eles já estão a abrir aqui eu vou ficar aqui cola cola não tem erva por baixo não vou conseguir colar eu nem sequer consegui colar em lado nenhum ainda é o mais estúpido eu vou colar onde onde é que eu vou colar esse lixo vou colar aqui cola 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 de quem quis a lei até mas não dá para colar cola por favor vá aqui mais para frente cola 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 vá lá cola oh meu Deus estou com problema de colar hoje ah sou um cobblestone bloco sólido porque não eu queria ser o líquido pessoal mas hum não deu porque é que não posso ser o líquido e porque é que o God passou um tipo por mim deus deus eu sei que vou morrer por ele ok nunca brinquem com o vosso adversário porque eu sou o fantasma eu vou fazer uma live stream assim não sei pessoal como é que vou fazer uma live stream mas em breve vou fazer uma live stream assim aí se vou a live stream do fantasma e é verdade vlogs pessoal vlogs eu iria gravar eu sei que vocês devem estar a pedir ou devem ter pedido logo no início do vídeo mas vlogs eu iria gravar talvez hoje amanhã não sei mas assim vou gravar vlog na casa nova para vocês verem etc etc não se preocupem ele ligou-se a amiga da Holanda estava ele a dizer ainda agora e ele faz 109 segundos 109 segundos 105 segundos 4 3 2 1 só existem ainda 4 seekers e por favor não apareça aqui um para me chatear a cabeça ok dali dá para ver porque não há nenhum dali dá para ver que não há nenhum e assim parece que está bem bem melhor vá 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 passem passem não saiam daqui eu estou são só 4 nós devíamos ir contra eles e estão ali só picarem-se uns aos outros my dog my dog's name is Oreo I'm Nutella vou dizer que sou I'm I'm digam um chocolate pessoal nos comentários vocês estão a dizer assim KitKat Mars Lion KitKat pode entrar uuuuuh pudesse-me sair daqui pudesse-me correr mas não já há 5 já há 5 é muito muito arriscado hum todos nós os 17 a correr contra eles 5 é que era eu acho que ia resultar mas também só faltam pessoal 38 segundos tipo eu não vou sair daqui eu não vou sair daqui eu não vou sair daqui porque eu não quero mexer porque eu quero ganhar eu quero ganhar eu quero ganhar não eu vou correr aos 10 segundos ok alguém não aos 10 segundos eu vou correr e vai ser uma vitória ainda melhor isso mesmo aos 10 segundos estou-te a correr não 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 sai daqui não por favor nervoso eu não quero perder no fim sai sai please 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 vai sai sai ok 10 segundos vou começar a correr vai Master corre Master Master corre corre 3 2 1 BB ganhei 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 tokens 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 easy muito 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 fácil muito fácil pessoal também vocês darem o vosso apoio com o vosso gosto o vosso favorito e não se esqueçam que há poucos dias atrás tive um vídeo onde há uma espécie de hide and seek de um prop prop hunt onde vocês todos podem jogar porque dá para pirata e dá para original passem por lá o vídeo há de estar aqui também em baixo na na descrição ou algo assim procurem e se não conhecem o canal inscrevam-se fica bem um grande abraço e gosto